Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos responder perguntas. Uma pessoa que é da religião católica, que se diz católica, consegue e ou pode desenvolver a mediunidade escrevente de forma natural, mesmo sem ser um participante de um centro espírita? Essa pergunta é muito pertinente porque ela me permite voltar a esse assunto que eu já coloquei algumas vezes aqui no canal e que é importante demais para a gente entender a essência mesmo da doutrina espírita, a definição do que é o espiritismo conforme Allan Kardec o pensou. Respondendo a pergunta de forma clara e direta, um católico pode desenvolver a psicografia? Pode se tornar médium e psicografar com regularidade? Pode. Aí o final da pergunta coloca, mesmo sem ser um participante de um centro espírita, essa colocação final da pergunta que vincula a prática da mediunidade a uma participação de um centro espírita é muito reveladora desse pensamento que se criou, especialmente aqui no Brasil, de que o lugar que o espírita pratica a mediunidade é no centro espírita. Pois bem, só que aí no caso a pessoa não é espírita, ela é católica. Vejam como criou-se esse antagonismo entre as religiões e o espiritismo, ou entre o espiritismo e as religiões, de maneira que ou você é católico ou você é espírita, ou você é evangélico ou você é espírita, ou você é judeu ou você é espírita. Esse tipo de antagonismo, no sentido mesmo de uma impossibilidade, de maneira que a pessoa, por ser católica, não pode aprender espiritismo e não pode se dizer espírita. Pelo entendimento religioso, isso não vai ser aceito, obviamente não. Mas esse tipo de restrição por parte dos espíritas é que não existe, no sentido de dizer ou você é católico ou você é espírita, porque as duas coisas não é possível. Os espíritas dizem isso hoje em dia? Dizem. Coloca-se assim, ou você é católico ou você é espírita, ou você é evangélico ou você é espírita, ou você é judeu ou você é espírita. Os próprios espíritas criam esse antagonismo, que é próprio das religiões, no sentido da exclusividade. Você é adepto dessa religião, você não pode ser adepto de nenhuma outra. Tudo isso é fruto dessa religião que se criou aqui no Brasil. Mas esse entendimento e essa postura que eu exemplifiquei agora por parte de alguns espíritos, obviamente não são todos, nada disso encontra fundamento no pensamento de Allan Kardec. Quando Allan Kardec pensou o espiritismo e quando Allan Kardec apresenta a doutrina espírita, a pegada é totalmente outra. Então, a partir da ideia que Allan Kardec tem do espiritismo, essa pergunta não faz sentido, porque na prática Allan Kardec não vai criar uma oposição entre você ser católico e você ser espírita. Como sempre, eu vou colocar links aqui na descrição do vídeo para que vocês leiam como Allan Kardec coloca isso com a maior naturalidade do mundo. Deixa eu ler aqui um trecho de um desses links para vocês, de um artigo de outubro de 61. Discurso do Sr. Allan Kardec no Banquete de Lyon. Olha o que ele diz. O espiritismo é uma doutrina puramente moral, que absolutamente não se ocupa dos dogmas e deixa a cada um a inteira liberdade de suas crenças. Coisa que nós já colocamos aqui em outros vídeos. Desde que nenhuma impõe. O espiritismo respeita as liberdades de crença a partir do momento em que não impõe nenhuma crença, como uma religião. A prova disto é que tem aderentes em todas as religiões. Entre os mais fervorosos católicos, como entre os protestantes, os judeus e os muçulmanos. O espiritismo repousa sobre a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, isto é, com as almas. Ora, como os judeus, os protestantes, os muçulmanos têm alma como nós, resulta que elas podem comunicar-se tanto com eles quanto conosco e que, consequentemente, eles podem ser espíritas como nós. Um católico, um judeu, um protestante, pode estudar o espiritismo, realizar experiências, entrar em contato com seus parentes, com seus amigos, constatar a existência da alma a partir dessas comunicações e, a partir disso, compreender todas as consequências morais que decorrem desse fato. Aí está a filosofia espírita. E compreender essa filosofia não significa abrir mão dos seus gostos pessoais e suas crenças particulares. Nesse particular, vai de cada um rever os seus próprios conceitos e pensar sobre continua a praticar tal culto ou manifestar sua fé desse ou daquele jeito. Mas isso jamais será uma imposição da doutrina espírita. Como se a doutrina espírita tivesse essas mesmas características de maneira que a pessoa tivesse que escolher entre uma coisa ou outra. Uma vez entrando em contato com essa filosofia, é natural que o religioso pense a respeito disso e, se passa a viver levando em conta essa filosofia, ela pode muito bem conciliar isso com seus gostos pessoais em termos de prática religiosa sem nenhum problema. Isso é o que Allan Kardec coloca nos seus textos. No livro O Que é o Espiritismo? Naquela parte da pequena conferência, o Kardec coloca uma pergunta sobre essa questão dos dogmas religiosos. Olha o que ele diz, é claro que vocês vão ler tudo isso nos textos que eu coloco aqui na descrição, mas ele diz assim Mais bem observado, depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não o de uma religião. A prova disso é que conta, entre os seus aderentes, com homens de todas as crenças. Que por esse fato, por terem se tornado espíritas, não renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto. Claro, quando a igreja os não repele, porque é do interesse da igreja eventualmente impedir que a pessoa se diga espírita, ou estude o espiritismo, ou pratique a mediunidade conforme ela aprendeu nas obras espíritas. Mas isso aí é coisa da igreja, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Essa interdição, que é possível a partir de uma determinação religiosa, é uma interdição que não é possível acontecer de acordo com o pensamento de Allan Kardec em relação à doutrina espírita, porque a todos é dada a possibilidade de estudar esses fenômenos, pôr-los em prática e, a partir dessas experiências, compreender a filosofia espírita e essa compreensão levar o indivíduo a ser uma pessoa melhor. Aí ele continua. Então tirem da cabeça essa ideia de que para ser espírita você precisa escolher entre uma religião ou o espiritismo. Aí ele diz o seguinte, lá naquele artigo de 61 que eu tinha lido e é justamente o trecho em seguida. Kardec fala, não é uma seita política como não o é religiosa. É a constatação de um fato que não pertence mais a um partido do que a eletricidade e as estradas de ferro. É, repito, uma doutrina moral e a moral está em todas as religiões e em todos os partidos. Esse gancho é importante porque, mais uma vez, o Kardec coloca a doutrina espírita como um conhecimento que encontra-se à disposição e que não pode ser partidarizado. É nesse mesmo sentido que ele coloca sempre o cuidado para se evitar questões que dizem respeito a controvérsias, seja de ordem religiosa, porque na prática pessoas de diversas religiões podem estar presentes a uma reunião espírita, bem como questões de natureza política. Em vários outros vídeos aqui, quando eu coloco esse aspecto, leva muito em conta isso que o Kardec acabou de dizer, que eu li aqui para vocês. É, repito, uma doutrina moral e a moral está em todas as religiões e em todos os partidos. É nesse sentido que a doutrina espírita é uma doutrina que Allan Kardec apresenta como um terreno neutro, onde todo mundo, a princípio, pode dar as mãos, independentemente de qual seja a sua crença particular e independentemente das suas preferências partidárias, político-partidárias, suas visões de mundo, de economia, de tudo. Então, voltando à pergunta, um católico pode praticar a mediunidade? Pode? Pode entender a filosofia espírita? E se dizer espírita, mesmo gostando da religião católica, mesmo frequentando a missa, mesmo gostando de pedir a bênção ao Padre, mesmo comando a hóstia, mesmo tudo, pode, não há problema algum. A pessoa, ela estuda o espiritismo, compreende a filosofia e a partir do momento que ela compreende essa doutrina, ela tem tudo para se tornar uma pessoa melhor. E o fato de ela ter preferências particulares de culto religioso não diminui isso. Aliás, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pergunta, ela repousa em cima de dois problemas conceituais. O primeiro, de que para ser espírita, você não pode ser católico. E o segundo problema é de que, em sendo médium, a mediunidade só pode ser praticada no centro espírita. Esses raciocínios, eles não encontram fundamento na obra de Allan Kardec. Pela obra de Allan Kardec, pelo pensamento de Allan Kardec, não há problema algum em você ser católico e você ser espírita. Como não há problema algum em você praticar a mediunidade em qualquer outro lugar que seja possível praticá-la, que não seja um centro espírita, propriamente dito. Essas restrições, essas limitações conceituais, elas não têm base na obra de Allan Kardec. Então, um católico pode muito bem estudar o espiritismo, entender a doutrina espírita, entender a mediunidade, pôr em prática tudo isso, compreender essa filosofia, dizer-se espírita sem abrir mão das suas preferências particulares no que diz respeito às suas práticas religiosas. E, obviamente, por esse mesmo raciocínio, ela não precisa estar vinculada a nenhuma instituição espírita para ser espírita e para praticar mediunidade. Porque a mediunidade não é uma propriedade exclusiva dos espíritas ou do espiritismo. Então, é isso que eu acho que deu para responder. Eu espero que a resposta seja satisfatória, porque ela engloba aqui muitas coisas que são necessárias para nós pensarmos o espiritismo conforme Allan Kardec nos apresentou. Então, é isso. Beleza? Valeu!